Olá galera, Rafa aqui fazendo mais um videozito para o canal e galera, não se esqueça, já deixa o like, comente, compartilhe o vídeo para mais pessoas estarem vindo assistir o canal e ajudar ele a continuar crescendo e também se você é inscrito ou está se inscrevendo agora com este vídeo, não se esqueça, clique no sininho para não perder nenhuma notificação e também nos comentários temos o link para o canal. para o nosso canal de lives, que é o do Twitch, claro, não se esqueça também, vá lá, assine para também não perder nenhuma live e nenhum conteúdo que esteja rolando aqui no canal. Então é isso aí, vejo você lá no final do vídeo. Meus queridos irmãos, estamos aqui reunidos para honrar o único e verdadeiro Pai, Ele que abençoou nossas vidas com a Lua. Quando estamos cercados pela escuridão, Ele que umidece a terra seca com a chuva quando estamos com sede, Ele que mata forças perversas e malignas que ameaçam nos destruir e afastar nossas almas da doce misericórdia. Congregação, vocês, os humildes e abençoados, vocês, os sandarilhos da Babilônia. O passado, presente e futuro da humanidade foi decidido. Nós somos os escolhidos. Meus filhos, o reino milenar nos espera. Vamos passar pelo início e entrar juntos no reino dos céus. Neste momento, devemos retornar do exílio. Este é o momento. Devemos sair do ermo e encontrar o caminho de casa. Este é o momento em que deve recuperar o que é nosso por direito. Gotham deve ser retirada das trevas. E eu, Diácono Blackfire, serei seu salvador. Quem ouça perturbar esse ritual? Batman, é você? Me tira daqui. Aqui é solo sagrado, pagão. Não é lugar para você. Mas se Deus te enviou até mim, posso me banhar no teu sangue. Meus filhos, o demônio vem vestido de preto. Matem no bem onde ele está. Rápido, o momento do sacrifício se aproxima. Tem umas armas aqui. Faça ele direitinho. Desabarra, seu maluco! Desabarra, seu maluco! Se prepara pra morrer! Deus enviou o seu poder! Os céus se abrem e castigam o demônio! Consigo o que você quiser. Entrevistas, rádio, o programa de entrevistas, você escolhe! Só me deixe aí! Vamos matar o Murciel! Volte partir no meio! O raio cai no indiel! A força chegando, vacaverração! Alguém me ajuda! Tchau! 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 Tem, Batman! Tchau! Tchau! Tchau, Batman! Tchau! Lá! Tchau! 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 Você está entrando na minha igreja, Tiago Olha ao redor, Batman Veja o que você quer proteger Gotham está arruinada Por que ainda está lutando? Isso já acabou Sou eu quem disse quando acabou o Blackfire Leve-o para as celas Ei, não fique tão feliz Você acha que o Blackfire é o fato de verdade? Consegui Eu preciso pedir desculpas à igreja de Gotham Pelo incidente com a água benta clorídrica Aquele foi um batismo infernal Senhor, andei observando as câmaras de vigilância municipais E identifiquei um grupo de desordeiros levando alguém Aparentemente um bombeiro Na área perto da torre do relógio Se for rápido, pode pegá-los Ainda a charada tem falta de raio O cavaleiro das travescãs Você é o que? É sim Nem eu te apoiar com essa cara para o céu Ele não vai te salvar Ele não vai te salvar nada Vátima! 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 Não sei o que dizer Não pensei que alguém viesse Fiquei com uma sensação ruim sobre Gotham por semanas Desde o início dos incêndios Preciso de umas provas para ter certeza, mas acho que sua equipe estava combatendo a obra de um incendiário em série Ótimo Não seria Gotham sem um pirômaníaco maluco à solta, não é? Sabe, o chefe sempre disse que a gente aguentaria Mas não sei mais Não depois disso Tudo vai ficar bem Você e seus homens estarão seguros no DPGC Abduzindo pessoas e mutilando seus corpos Vou encontrar esse matador, Alfred Acho que o penduro dele para a ópera é uma pista, senhor Obrigado Lembre-se, se vira o pátio, a angreta e parte pra cima. Ainda dá tempo de entrar, colega. O pinguim sai de contrato de agente novo e ouvi dizer que ele paga muito bem. Então quem tá no controle da milícia agora que o cavaleiro já era? Droga de ataques de pânico, droga de caso do medo. Eu não respirei a fumaça daquele negócio. Esse não é mais o território do pátio. É melhor ele ir se acostumando. E aí, o morcego já deu um jeito nos manés do cavaleiro de Arkham? Tô começando a achar que nada é o gás. É difícil saber com todas essas coisas acontecendo. É o Batman. Acelera sem medo. Foga ele! Alfred, descobri mais um corpo. Seis vítimas, Mestre Bruce. Quando esse pesadelo vai terminar? Este tipo de branqueamento na pigmentação da pele indica uma queimadura química, provavelmente feita com uma substância à base de cloro. Uma cirurgia traqueal para remover o tumor fez que a vítima precisasse usar uma eletrolaríngia. A vítima sofria um raro distúrbio genético que o fazia ter seis dedos em uma das mãos. Alfred, o nome da vítima é Alison Wears. Ela era uma engenheira e funcionária da química ACE. Isso certamente explica algumas das suas doenças. Ela se mudou para um lar de idosos em Plant Haven há muitos anos. O local fica ao lado de um grande parque. Compare-se com os outros. Veja se batem. De fato, senhor. Estou enviando as informações agora. O cerco do estranho. Ele passou por todos os locais onde as vítimas desapareceram. Preciso de uma lista dos nomes associados. O dono do cerco é um sujeito bastante suspeito, chamado Laszlo Valentim. Procure propriedades pertencentes ou alugadas pelo suspeito. Os registros mostram que o senhor Valentim alugava o salão de beleza aqui em Gotham. Mas o contrato de aluguel venceu um pouco antes da construção do Wayne International Plaza começar. Envie a localização. É hora de acabar com isso. Eu vi ele, juro. Saindo correndo do shopping. Mas ele não era mais o cavaleiro, sabe? Está ladrado. Mas ele não era mais o cavaleiro. Mas ele não era mais o cavaleiro. Mas ele não era mais o cavaleiro. está leio. A CIDADE NO BRASIL 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 O que você transforma? É isso! Estufe o peito, querida! E te deixa dormir... Consiga-se, meninas! Consiga-se, meninas! Consiga-se, meninas! O peito do peito está inteiro e... O peito pode fazer você ser o mais bonito de... O peito vai ficar perfeito quando o pig terminar! Consertar! Não posso sair sem resgatar outras vítimas! Não posso sair sem resgatar outras vítimas! Por favor, me tira dessa jaula! Por favor, me tira dessa jaula! Não posso sair sem resgatar! 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 Não posso sair sem resgatar o peito! Não posso sair sem resgatar! Não posso sair sem resgatar! E aqueles que você matou? Quebrados demais. Peguei, Invertentos demais. Eles deixam a mamãe com raiva, fazem o Pig sentir muito. Foi através das coisas que você não conseguiu mudar que identifiquei os corpos e peguei você. Você falhou por isso? Não, não vai. Saia, Valentim. Não, não prendam o Pig. Mamãe não vai gostar. Pig não tá bom o suficiente. Nunca tá bom o suficiente. Tão perto. Posso me parar. Posso fazer melhor. Muito melhor. Podia ter pecado tão perfeito. E agora o cara de porco aqui. Um lunático total. Bom demais pra esse lugar. Não se preocupe. Você vai ser o primeiro que eu vou soltar. Que se faça a luz, Diácono. Moleza. Eu posso fazer isso. Sua pirotecnia barata não me assusta, criança. É bom ver outro rosto amigo. É. Já não sobraram muitos nessa cidade. Beleza, galera. O vídeo de hoje está chegando ao fim. E se você realmente curtiu, não se esqueça, deixe o like, comente, compartilhe para mais pessoas assistirem este efetocito. Assine o sininho para não perder nada. Olhe os cartões do vídeo, que é sempre importante. Também notificação e as informações que estão na descrição do vídeo para saber mais informações do canal. Então é isso aí. Um grande abraço para todo mundo. Fui! 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 Fui!